Eu vou te falar um negócio pra vocês, eu, a minha posição, pra quem não sabe, eu fui centroavante e gostava de fazer uns gols, principalmente, eu era melhor de cabeça do que no pé. Mostra aí, mostra aí, mostra aí. Isso aqui, ó, eu gostava de fazer isso aqui, entendeu? De fazer gol no Maraca e eu joguei muito tempo ali, eu fui, eu sou até hoje o maior artilheiro da Taça São Paulo. Eu tenho 12 gols em 8 jogos, são 30 anos que ninguém bate meu recorde, que na época eu tinha o Denner na minha vida e aí eu fazia uma média de 40, 50 gols ao ano com o Denner do meu lado, sabe? E uma satisfação danada. E depois eu fui campeão da Comebol pelo Botafogo, o único título praticamente internacional que o Botafogo tem. Eu fui artilheiro com 8 gols, eu fui também, eu tirei o Curitiba da fila de 10 anos no Campeonato Paranaense. No Novo Horizontino, eu fui vice-artilheiro do Campeonato Paulista com 18 gols. E só pra vocês terem uma ideia, eu joguei em 30 clubes. Eu joguei em Dubai, joguei na Suíça. Eu dei uma rodadinha boa. Eu dei uma rodadinha boa. Eu dei uma rodadinha boa. Obrigado.